Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje é dia de fúria. Rages. Rages e acidentes nas lives. Retrospectiva aleatória 2019. Do gamer aleatório. Foi boa, hein? E eu estou online agora, neste momento, na twitch.tv barra Kel React. Ou não estou online. Mas se eu estiver jogando Celeste. Play! Ou estou. Música Tá funcionando não? Não, que a Liz acabou de babar. Não, só está funcionando um. A Liz babou em um e estragou. É. Faz assim. Sério? Soprar. Não, sopra é pior. Sério? É, você está empurrando a água. É. Espera secar. Meu Deus. Quê? O que você derrubou? Eu sabia que eu ia fazer isso mais cedo, mas sabe. Sabia e não tomar as medidas, né? Caralho, velho. Ele é homem, ó. Derrubou o PC, derrubou o Note, quebrou tudo. O Note? Como assim? Como assim? Ai. O PC secundário. Estourei ele. Ai. Caiu? Caiu, porra. E como? E como caiu? O que eu ia falar? Eu sabia. Não tem mais PC secundário, galera. Tá achando que tá onde com o celular na mão? É, ô Bernardo. Eita caramba. Um acidente ali. Eita Bernardo. Cacetada. Que que eu tô dançando aqui nesse mundo, véi? O cara levantou do nada. Oxi. Jesus. Moto. Hum. O cara tá em pé já. Que isso, mãe? Vambora. Que vamo ver? Vamo ver. Mães. Vambora aqui? Minha mãe é desse jeito. É igual tá tipo aquele trânsito pesado, aí o povo tem que ficar parando pra ver. Tá difícil, tá difícil. Minha mãe era desse jeitinho. Tá ficando pior ainda. Pegue o monitor, mano. Caralho, essa coisa só acontece comigo, né, mano? Tô bem, querido. E você? Deixa eu te dar um beijo na minha namorada aqui, na humildade. Caraca. La Destruction. La Destruction. Não deu bom. Caralho. Pai, primo. Quando vai ser seu anúncio na Mibra? Nossa. E a menina tá rindo, é impressão minha. Quebrou o monitor. Comi esse mutado, boi. Filha da fruta. Caralho. Ele mutou tem um tempinho já. Eu falei, cura que eu dou co... Ih, ô reis. Ô reis divino. Alguém fala pro Zerim que caiu minha luz aqui, gente. Ô, caceta de véia do aquático, mano. Puta que fila da puta. Na Paula, quem foi que tu fez ali? Menina. Que susto. Caraca. Aí. Só pra vocês aqui, ó. NÃO! Não derruba a minha pizza, não. Que estranho, você caiu no monitor, viado. Em cima do monitor. Eu comia do mesmo jeito. Ah, quem não? Pera aí. Mas penso. E o monitor ainda. Só assim pra limpar. Que estranho. Ah, esse eu lembro. Obrigado. Eita, porra. Eu fui tentar pular, não consegui, maluco. Tem isso. Quase. Ó o celular. Ixi. Humilhado. Humilhado nessa saída de bola agora, hein, filho. Eu ouvi do clube do clube do clube do clube do clube. Isso é bom. Que que é isso? Que que é isso? Ah! Meu Deus! Olha o que ele fez, velho! Joguei pra longe. Eita, calma. Ai. A cama é um lugar pra chocar. É. Se é uma box macia e tal. Caralho, porra! Filha da puta! Filha da puta! Essa merda! Como é que morreu essa porra? E o bico. Mano, eu vou tiltar, velho. Já prometeu tiltar. Eu vou tiltar. Não precisava tiltar tanto. É, porque assim, a meta do PC novo não tava tão perto, né? Agora ficou mais longe. Não vou morrer! Não vou morrer! Caralho, irmão! Você tá no tibia é realmente muito fácil. Eu virei pecar por quê? Muito fácil, velho. Caralho, irmão. Caralho, irmão, eu apertei F7 e ganhei F8. Porque a punição de quando você morre, ela é muito... Cara, pra morrer todo mundo danilhar, menos eu! Menos eu. Eu que joguei, sei por anos, as fichas entendendo, mas ele tá vindo aqui. Ah, eu fico impossível. Aí, ele morreu. Caralho, mano. Vem cá, você não tava acreditando em mim, não, velho? É, eu lembro. São 7, são 5 horas. Eu também estou trabalhando. Esse é meu trabalho. Esse é meu trabalho. Sim, tudo bem. Eu vou encostar a minha janela, mas são 5 horas. Perturbação, a partir das 10, sim. Eu vou encostar a minha janela pra não te atrapalhar. Mas eu não vou prejudicar meu trabalho, tudo bem? Tudo bem, se você quiser chamar a polícia, você pode chamar à vontade. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque a perturbação dele é só falar. Eu vou fechar a minha janela pra te respeitar. Eu estou fechando a minha janela pra te respeitar, tudo bem? Obrigado. Boa tarde, tá? Olha só, olha só. Tudo bem, eu estou trabalhando como você. Eu... Você que está me atrapalhando no meu trabalho. Você está passando vergonha pra mil pessoas. Olha só. Maconha? Maconha? Você está me chamando por quê? Você é meu trabalho de ela? Você está me chamando de quê? Você está me chamando de quê? Você está me chamando de quê? Não, tudo bem. Então você tenha mais respeito, que eu estou te tratando com respeito. Eu estou te tratando com respeito. Poxa! Deixa a gente ver uma treta. Vai no seu cu, vai! Pode não? Tomar no cu? Ah, a gente não abriu ainda. Bem parecida. Opa, pra tranquilizar? Hum... Mas foi rápido. Né, não sei se foi o suficiente. Eu tava mordendo a porra do Silas. Por que que a minha última saiu? Caralho! Eita! Era necessário mesmo. Morreu o teclado. Morreu. O teclado aí já era. Meu Deus! Olha quem tá aqui, meu Deus do céu! Sai daqui, Marcelo! Seu doente, ninguém te amou aqui! Ai, meu Deus! Agora eu tô um contra três aqui, meu pai do céu! Olha quem apareceu pra chutar bola, gente! Olha onde, da onde eu vou tomar um gol! Não dá! Não dá, Marcelo! Não dá, filha de uma puta! Caraca! Esse também é muito fácil de chutar esse gol. Por que que eu comecei, joguei em algumas partidas e já falei... Parou já, né? Parei, não dá não. Mano, a série tá um tiro, velho. Um tiro. Um único tiro nela! Um tiro, velho! Acerta! Uma porra! De um tiro! Filha da... Eu já entendi ela... Rindo! Falando outra coisa. Caralho! É... LOL! Eu não chegava a tiltar tanto! Você tiltava, você batia no teclado, você... Você tiltava muito! Eu não lembro! Tiltava muito, 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 muito! Não me lembro! Não me lembro! Se tiltava, eu não me lembro! Eu lembro! Não sei, essa eu não tilto! Ai, deu pra eu entrar certo! Você xinga muito! Dependendo do... Eu, eu... Os tóxicos! Eu sou tóxico no cara tóxico! Eu vejo você muito bravo com algumas pessoas! É! Caralho! Do nada eu vejo que eu bravo! Por causa da comunidade tóxica! Aí, às vezes... Sim! Mas eu parei ultimamente! Porque agora eu tô jogando na Gamers Club! Na Gamers Club todo mundo sabe! Que não tem tanta gente tóxica! Mas ainda assim tem! O cara começa a encher o saco demais! Eu tilto! Ai, você também! Eu perco a paciência! Eu vejo ele muito falando! Mutei esse cara também! É! Vou mutar ele! Viu? Melhorei! É! Muta! Acabou! Você ainda tá ouvindo esse retardado? Eu falo! É! Isso também! Muta logo esse cara! Muta logo isso bicho! Mas ele fica bravo! Fico velho! Fico! Porque você tá jogando pra se divertir! Mesmo que você jogue mal! Você tem que se divertir! Então a pessoa que quer ficar mandando todo mundo! Um tóxico! Isso realmente é o tipo de coisa que eu não consigo admitir! E você se você for tóxica! Você que for tóxica! Vai ter! Vai ter problema! Vai bater no teclado! Você vai bater no teclado! Você vai bater no teclado assim? Gamer! Futura Gamer! Se você gostou do react, like, se inscreva no canal! Boa noite pra você! E até a próxima! Tchau! 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 Na carinha!